Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Giros da Alma Sexta Hora A alma continua sua reparação. Passa pelos primeiros principais personagens do Antigo Testamento e suspira a redenção. Meu Jesus, minha vida Não te deixarei sozinho na tua dor Não sairei jamais do teu querer Prometo solenemente não querer fazer nunca mais a minha vontade Ainda mais ato aos seus pés, aos pés do teu trono Para que não possa mais conhecê-la Ela te oferecerá profunda e contínua reparação Pela rebelião que Adão e Eva opuseram a tua adorável vontade E no mesmo instante, eu mesma Conformando-me totalmente ao teu querer Que é o único que quero conhecer Identificar-me-ei contigo Minha docíssima vida Pelo triunfo do teu divino querer Eu quero imprimir sobre cada um dos pensamentos Começando desde o primeiro que Adão formulou Até o último das criaturas sobre a terra O meu eu te amo A minha reparação A glória devida E assim pedi em nome de cada um deles O reino da tua vontade Concede, ó meu Senhor Que todas as inteligências compreendam O que significa cumprir a vontade de Deus E que todas a façam reinar e dominar Quero selar cada um dos olhares Das criaturas Cada uma de suas palavras Com o meu eu te amo Com a minha reparação E com o anseio que tenho por teu reino Em cada obra A cada passo e batida do coração dos homens Eu quero repetir Eu te amo Eu te reparo Por todos os pecados que se cometem Venha Venha ao mundo O reino do teu fiat divino Permanecendo na tua divina vontade Quero suprir toda a glória Todo o amor que deveriam ter te dado As criaturas se tivessem vividos Todas em teu querer E em nome delas Pedi-te-ei O teu reino Ó Jesus Visito agora Os teus principais personagens Do Antigo Testamento E medito neles Os prodígios de tua divina vontade Antes de tudo Imprima o meu eu te amo Sobre o sacrifício de Abraão E na obediência de Isaac Para implorar por meio deles O reino do teu querer Imprima o meu eu te amo Sobre a dor de Jacó E na obediência de Isaac E na obediência de Isaac E na obediência de Isaac Amém. 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 O reino do teu querer. Seus milagres são insondáveis. Nunca decepcionas. Nunca decepcionas um coração atribulado que clama e confia em vós. cada promessa que fizeste cada revelação que manifestaste sobre a tua vinda a terra foi um compromisso que fizeste por isso ao reino de tua redenção vinha ligado também aquele da tua vontade porque então meu amor não te apressas tu não sabes fazer obras pela metade nem dar tuas riquezas somente em parte por isso apressa-te se através da tua redenção nos doaste a metade de teus bens completa agora a tua obra faz com que tua vontade impere e domine no meio das criaturas e aí 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 Glórias a Ti, ó Divina Vontade, venha reinar sobre cada um de nós. Fiat, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa libertação está próxima. Amém, Fiat.